Olá e sejam muito bem-vindos, sou Lack, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Aniversário 4, jogando com o Navarra, vamos para a jogatina. Galera, como sempre, já vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui, é mais do que um prazer ter você comigo. E além disso, eu vou te convidar para participar do meu canal de programação, o link está aqui na descrição, tá? Eu tenho um canal aqui no YouTube, onde eu passo muita coisa sobre programação, dá uma olhada lá, com certeza você vai conseguir dar seus primeiros passos. Agora, para você que quer se tornar um profissional do ramo, cara, visita esse site aqui, por quê? Basicamente, pessoal, eu desenvolvi um curso onde eu juntei todo aquele conteúdo teórico que você só encontraria em uma universidade, com aquele conteúdo mais prático, aquele conteúdo mais técnico, aquele conteúdo de ferramentas e frameworks que o mercado de trabalho precisa, tá certo? Então, eu coloquei isso tudo num curso onde eu te ensino do total zero, até se tornar um programador profissional de verdade, tá? Se você não sabe, eu sou doutor em ciência da computação, trabalho com computação desde 2002, já desenvolvo aplicações de grande porte e tudo mais. Então, eu tenho muito conteúdo para te passar, dá uma olhada lá, que com certeza vai ser um prazer ser o seu instrutor, ser o seu mentor nessa jornada aí de profissionalização, tá certo, pessoal? Só uma coisa, nesse momento as matrículas estão fechadas, mas lá tem uma lista de espera, se cadastra na lista de espera, que assim que possível eu vou te avisar que as matrículas estão abertas, tranquilo? Então, conto com você. Galera, é o seguinte, vamos continuar nossa campanha? E eu estou pensando em várias coisas aqui, tá certo? Mas, para que essas coisas aconteçam, a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar a finalizar essas guerras aqui. E eu sinceramente estou pensando em começar a finalizá-las, porque as coisas que eu estou em mente aqui são coisas bem importantes, tá certo? Bom, dito isso, o primeiro ponto que eu quero fazer é, de fato, colocar um heredeiro aqui, tá certo? Então, vamos fazer isso. Cadê? Assim que possível. Aqui. Relative SR. Colocamos. No geral, o cara não gostou muito da ideia. A diferença de idade está legal. Esse cara aqui tem um average claim, né? Então, está tranquilo. Em teoria, está sossegado. Não precisaria mais, né? Na verdade, eu zoei o bagulho. Porque fazendo isso, se esse cara aqui morrer, em teoria, eu já herdaria a França. Agora, fazendo isso aqui, simplesmente eu coloquei um cara da minha... Ah, enfim. Zoei o bagulho mesmo, galera. Fiz, fiz bobagem, ganhei agressivo expansion. A toa aqui. Tudo bem, whatever. Mal meu, né? Vamos ao mal meu. Deixa eu pegar outra coisa aqui. Eu quero começar a fazer curry favors com você. E eu vou clicar aqui. Nesse coisinha e nisso aqui. Está ótimo, perfeito. O Latinate está querendo se entregar. Eu já vou pegar a sua entrega. Na real, vamos começar a finalizar essas guerras aqui, galera. Vamos lá. Primeiramente, você. Como é que eu fico? Não muito bem. Cara, 155 pontos para pegar Toledo é muito ruim. Eu estou quase desistindo de Toledo, para ser muito sincero. Estou quase desistindo de Toledo e depois a gente pega Toledo. Para ser muito sincero. Vou finalizar essa guerra aqui desse jeito, galera. Não sei se vocês repararam, mas eu gastei grande parte do meu dinheiro aqui fazendo navios, tá? Entre o último episódio e esse. Finalizar isso aqui. Está ótimo. Tem lugares para a gente fazer cores, né? Principalmente aqui. Eventualmente eu vou fazer. Não agora. Eu quero finalizar a guerra com Portugal daqui a pouco. Essas coisas que aconteceram. Deixa eu só ver uma coisa. Se eu declarar a guerra aqui, Castela, vem. Vem. Tá bom. Então, a gente pode fazer isso e resetar o nosso tratado. Eu estou pensando em fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui, galera. Um pouquinho diferente. Um pouquinho... Um pouquinho bem diferente, eu diria. Na real. Ok. Palatinado. Cara, eu andei muito mal colocando esse herdeiro aqui, mas tudo bem. Ótimo. Não me arrependo, não. Na real, me arrependo, sim. Mas tudo bem. Esse cara aqui, ele pode sair da guerra. Então, sai da guerra. Me dê grana. War Reparations. Trouxe a sua power. Anula qualquer coisa sua aí. Dá nove pontos de prestígio. Está ótimo. Thank you. Passar bem. Obrigado. Vamos para cá. Está ótimo. Na verdade, você vai ter que vir para cá e ir para cá. Ok. O cara ali, eventualmente, ele seria quebrado, né? Eu gostaria de ver... Se você já se entregaria. Em teoria, se entregaria. Mas eu queria entregar isso aqui direto para Milão. A gente já vai fazer isso. Deixa eu ver você. Você se entrega também. Cara, deixa eu esperar um pouquinho. Continuar o surrender de Savoy. Ok. Savoy já assinalou que quer se entregar de fato, né? Mais um tique. Thank you. Finalmente, eu posso pegar essa ideia aqui que era o que eu estava esperando. Legal. E, na real, eu posso fazer esse tratado aqui. Eu vou fazer. Eu estou pegando várias tranqueiraiadas desse cara mesmo, tá, galera? Então, um monte de tranqueirinha aqui e tal. E está ótimo. Eu vou fazer isso aqui. Fazer essa guerra aqui também. Eu vou entender em que ponto eu quero chegar. Guerra feito, é, tratado feito com sucesso. E agora, pessoal, eu quero também, tá? Eu quero também finalizar essa guerra aqui. Mas, para isso, eu vou entregar isso aqui para Milão e isso aqui também para Milão. Muito bem. Legal. Vamos, guys. Vamos finalizar essa guerra. Ok. Vamos lá. Então, isso aqui, isso aqui e isso aqui não deu. Isso aqui. Está ótimo. Isso aqui vai me dar quanto de Agressiv Expansion? Bastante. Está tranquilo. Beleza. A gente faz isso aí. Está ótimo. Beleza. Ok. E agora, galera, o que eu quero fazer? Eu quero... Deixa eu retornar esse cara aqui, primeiramente. Comeu uma descomungação. Sério, velho? Depõe tantos anos. Vão tarde de declarar guerra, velho. Por causa disso? Sério que você me excomungou? Filho da mãe. Eu hate you. Pode ser bem ruim para os meus planos. Cara, você está com 22, sendo que o Improvilência está lá em cima. Deixa eu ver. Agressiv Expansion está bem pesado, né? Em relação a você. Por favor, continue me amando. Deixa eu ver uma coisa, galera. Se eu declarar guerra aqui, qual a chance de você vir? Praticamente nula, né? Se eu me aliar com a Alce agora... Se eu me aliar com a Alce, galera, existe uma grande chance, tá? Para vocês entenderem. Se eu me aliar com a Alce, existe uma enorme chance... Dos Oto Derps... Da Alce que vai me ajudar numa guerra contra os Oto Derps. E nesse momento, a gente está em grande vantagem. Só para você ter ideia... Eu estava dando uma olhada nisso aqui, no geral, né? Mas isso aqui que é o importante, Arm Quality. Eu tenho 7.01 de moral. Os Otomanos, galera, tem 3.7. Eu tenho, tipo, o dobro de moral comparado aos Otomanos. E eu adoraria... Aproveitar isso. Eu estou pensando seriamente em me aliar com a Áustria. É que depois, se fazer qualquer coisa, vai ser bem difícil. Mas eu estou pensando seriamente em me aliar com a Áustria. Para... Entrar em guerra com os Oto Derps. Ou pelo menos para tentar entrar em guerra com os Oto Derps. E, de novo, né? É muito mais pelo meme. Muito mais pelo meme. Do que exatamente qualquer outra coisa. Eu poderia, inclusive, pegar isso aqui por mais 5% de moral. Deu maravilhoso. Nós somos bons líderes nesse momento. Eu poderia... Um, dois, três... Cadê meu outro líder? Cadê meus outros líderes? Tem um... Ah... Não. Não está tudo correto. Tem a impressão que estava passando, mas não está não, na real. Poderia rolar mais um líder. Não, porque já é impressionante na lista e tal. Está ótimo. Horrível. Mas está ok. Beleza. Isso aqui me permitiria declarar guerra em você. Nesse momento, os Otomanos estão ocupadaços aqui desse lado, tá vendo? Não tem isso. Como um Elf, provavelmente, a gente só está esperando uma chance ali para... Para declarar essa guerra nos Oto Derps. Cara, eu quero muito declarar essa guerra nos Oto Derps. Mas muito mesmo. Eu, sinceramente, acho que a gente tem uma grande possibilidade aqui. Quantos exércitos o Clemson tem? 16. Deixa eu ver. A maior parte desses Forsts do Otomanos deve ser nível 2, né? Exato. O que significa que eu provavelmente preciso de unidades com 10 canhões. Vamos tentar fazer isso, galera. Eu realmente quero tentar. Deixa... Favores por Ducatos. Você quer 291 Ducatos em troca de favores. Cara, pode ser. Assim até, inclusive, aumenta a chance de você me ajudar aqui contra os outros Derps. Gosto da ideia. Ok. Tomando? Crap. Você consegue lidar com aquilo lá? Consegue, não. Ok. Deixa eu ver aqui, galera. A França não pagou o esquema dela. Se eu lhe daria mais 30, ela iria para 111. Crap. Velho, nem se eu tivesse um Prepare to War. Nem se eu tivesse isso aqui. Seria o suficiente. Eu não sei exatamente o que eu não posso. Aproveitar de opinião. A sério. Ah, eu tenho que melhorar a relação com você. Essa é a grande verdade. Vamos melhorar a relação. Esperar um pouquinho. Se não der, não deu, né? Beleza, o Adilis. Seria maravilhoso aproveitar esse leque aqui. Os otomanos estão com um leque bem forte aqui. Seria muito bom dar uma quebrada neles. Não que isso seria o suficiente para quebrar eles também, mas... Seria um problema porque provavelmente os otomanos começariam a se incomodar, né? Seria bem interessante essas batalhas aqui, galera. Bem interessante. Isso aqui é um de reforma desigual, national unrest. Ok, isso é claro. Estátua e restringa o appeal. Muita gente não vai gostar. Não quero fazer isso, não. Ele lhe desbend. No próximo tratado de paz, que vai acabar, Great Britain em 86. E aqui embaixo, deixa eu até ver isso aqui. Se eu declarar a guerra aqui, a Tunísia vem. Timbuktu também. E aqui o Otomanos e Marrocos. Menor a chance da França vir. Se for aqui, só para eu ter ideia. Aqui a França vem, que é incrível, né? Isso aqui não é uma guerra que eu quero declarar agora. Conta que a GB... A França já não tem tanto interesse. O nosso trust estará legal. Mas não é o suficiente para os Otomanos. O que é uma porcaria. A verdade é que a França precisa de mais dinheiro, né? Incrível. Mas é bem isso. Deixa eu chamar o diplomata de volta. Deixa eu oferecer acesso militar para você. Posso tirar isso aqui. Caramba. Eu queria cancelar esse aqui, não é aquele. Dei mal. E aí eu quero cancelar a Fleet Rights. Tem navio sentado aqui, né? Exato. Vários navios chegando. Ok. Todos vocês vão entrar para o ar. Tem up aqui para a gente fazer não. Isso ainda tem tech 14. Bem interessante. Cara, é muito interessante isso. Deixa eu ver uma coisa. Estou perdendo o Papal Influents. Por causa da descomungação, né? Que dá menos 10. E aí? Maravilhoso. Obrigado. Posso declarar a guerra em você? Na real, posso. Seria maravilhoso. Vamos aproveitar e começar a anexação de você. Deixa eu colocar um desses exércitos ali. Pode ser você. Vamos lá. Eu deveria ter feito isso, mas tudo bem. Outro derps. Você está na minha coisa, tá? A França está pedindo um negócio aqui. Aceitando. Vai fazer descobrir 10. Devoca de 10 de prestígio. A França vai não. Eu adoraria ter mais relação com você. Cara, a Áustria está babando por uma aliança, né? Isso que é o mais incrível. O problema é que eu acho que se eu me aliar à Áustria, a Áustria vai inventar de declarar essa guerra aqui. Mas a vontade é grande, a Áustria. Aceitava, hein? Vamos ver o que a França vai achar ruim. Achou ruim? Achou. Agora eu tenho amigos para me ajudar aqui, tá vendo? Tá vendo? Agora eu tenho a ajuda da Áustria. Em teoria, assim que nós tivermos favores, ele fica mais afim ainda de me ajudar. O que pode ser bem interessante. Oferece acesso planetário aí para aumentar a relação com esse cara. Vamos fazer isso. Vamos cuidar aqui da... Vamos cuidar aqui da GB primeiro e vamos nos preparar para essa guerra contra o... Os derps. Piscando para cá. Eu tenho vários navios aqui. Um navio pesado ainda e tal. Cuidado com isso. Bastante cuidado com isso. Não daria acesso planetário? Eu acho que não, na real. Talvez daria até. Atacar. Vamos lá, GB. Show superiority. Vamos lá. Adoraria não travar essa guerra aqui. Deu maravilhoso tirar esse cara daqui. Vem. Consolidate. Qual defensa, né? Pode ser. De inflação, por que não? Vamos lá na capital deles agora. Outworks. Tá bom, França. Putz, você tá lutando contra a federação inteira, velho. Você sabe que não é legal isso aí que você tá fazendo, né, velho? Sim, só pra deixar claro. Uou. França do céu. Suou o rolê, hein? Vou deixar claro o que que eu quero aqui. Porque tinha uma guerra aqui em cima que eu acabei esquecendo de marcar, né? Já já a gente vai marcar, galera. Pera aí. Tá tranquilo, França. Eu não entro nessa guerra, mas isso aqui tudo é meu. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, beleza, bem como toda essa região aqui. Eu quero garantir que a França saiba que ela estará pisando no meu calo, caso ela me entregar qualquer coisa diferente dessas coisas aqui. Tá bem, aqui. Tá bem. Aqui, aqui. E aqui. Certo? Certo. Beleza. Agora que eu fiz isso, vou dar um accept. Criança honrada. Posso declarar guerra em você? Os caras vêm. Ou eu posso declarar guerra aqui em cima? Certo. Certo. Vem pra cá. Se ele estiver atravessando, a gente vai pegar. Ok. E além disso, eu quero também clicar aqui. Oh, crap. Eu deveria ter clicado antes de aceitar a guerra. Fuck, sank. 21. Junho. Meu Deus, que demora. Supplier, suit company. Isso. Vamos ver se é zoeira aqui. Vou pra cá. Vai, de céu. Qualquer a dificuldade. Agora só. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Preciso muito fazer core nesses lugares e tal. Daqui a pouco a gente faz. Vamos continuar convertendo. Isso aí. Tá tranquilo. Essa foi honrada. Esse cara pra cá. Alguns navios de combate aqui agora. Legal. Onde foi isso, velho? Onde foi isso, velho? Mas não quero nem olhar. Olha o fuck, sank. Maldito. Jogo. Pra essa guerra aqui. Isso é o superiority. Legal. Vou prestar atenção aqui. Essa guerra aqui é importante. Vou pra cá. Vou pra cá. Agora aqui foi o quadro com sucesso. Vamos pro próximo. Ok. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Ah. Acho que eu não gosto disso aqui. Conversões feitas com sucesso. Vamos pra mais conversões. Você e você. E galera. Era pra eu estar em guerra contra os outros derps. Não, não é isso aqui, velho. Fala sério. Essa maldita. Pior que ela vai fazer dívida agora. Certeza que ela vai fazer dívida, velho. Com essa guerra. Ah, errei, tio. Bom, é isso. Mais pra vocês, tem vocês comigo. Um abraço lá. E até a próxima. Tchau, tchau.